Olá, tudo bem? A Câmara Municipal de Fortaleza apoia, juntamente com a Universidade Estadual do Ceará, o programa de educação político-cidadã, político-eu, realizado pela Fundação Demócrito Rocha e Universidade Aberta do Nordeste. A formação é levada às escolas de Fortaleza. No ambiente escolar, alunos e alunas elegem vereadores estudantis, sugerem simbolicamente uma lei e, em seguida, vem a Câmara Municipal de Fortaleza votar a lei em plenário, também simbolicamente, e aproveitam para conhecer os departamentos da casa. Nessa segunda-feira, foi a vez da escola Deputado Roberto Mesquita, lá do bairro Vila Velha, visitar a Câmara Municipal de Fortaleza. Vamos ver como foi? Um dia de aula bem diferente para Sabrina e os colegas da Escola Municipal de Tempo Integral Deputado Roberto Mesquita, no bairro Vila Velha, em Fortaleza. A turma veio até a sede da Câmara Municipal para aprender mais sobre o funcionamento da casa. Eu acho bastante importante para quebrotear a nossa rotina, né? Porque a gente que estuda em escola integral tem aquela rotina muito pesada de passar horas e horas dentro de uma sala, só com aquela mesma questão. Então, na minha opinião, é bastante importante a gente mudar um pouco da rotina, conhecer outros lugares, conhecer outras pessoas e conhecer outras coisas, ter outras oportunidades. Os alunos visitaram vários setores da casa legislativa, onde puderam conhecer sobre o trabalho realizado e os serviços ofertados em cada um dos departamentos. A iniciativa é um convite para que os jovens se aproximem cada vez mais do poder legislativo. E foi por isso que cada um virou vereador por um dia aqui no plenário da Câmara Municipal de Fortaleza. Mostra para a gente, sobretudo, a importância da aproximação da universidade com a escola. Uma vez que o projeto parte da ideia de uma professora pesquisadora, com a sensibilidade de entender a necessidade de levar a esses jovens que daqui a pouco vão estar nas urnas, a importância, o que é o legislativo, o que é um projeto, como surge um projeto, como um projeto pode surgir da ideia da própria comunidade. Esta ação faz parte do programa político EU, realizado pela Fundação Demócrito Rocha, com o apoio da Câmara Municipal de Fortaleza. A iniciativa promoveu ao todo quatro visitas à sede do Legislativo da capital cearense ao longo do mês de outubro. As escolas foram selecionadas por meio de um concurso, onde os alunos tiveram que apresentar um projeto de lei para a cidade. Tudo com a orientação de um professor consultor. Faz parte dos nossos objetivos, enquanto Secretaria de Educação, o protagonismo dos nossos alunos, mas mais do que isso, o desenvolvimento integral. Então, eles oportunizar os nossos alunos a estarem aqui, conhecer a Casa do Povo, exercer um dia de vereador lá na plenária, defendendo a matéria que eles criaram, mais do que estar numa visita, vai despertar, está despertando nesses nossos alunos, essa vontade de ser um cidadão ativo, de estar se interagindo com toda a sociedade. O contato com os trabalhos dos vereadores de Fortaleza ajuda os estudantes a entender a importância das políticas públicas e de que forma elas são elaboradas cotidianamente. Fico feliz demais em ver esses jovens, essas crianças e adolescentes, em ver o brilho no olhar deles, a curiosidade de estar aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, tendo esse contato, tendo esse primeiro contato. Nós, enquanto vereadores, estamos sempre visando realmente esse contato, essa abertura da Casa do Povo para as comunidades, para o povo de verdade. Essa aproximação com a atividade legislativa fez despertar na Lia a vontade de exercer os direitos de cidadã. Ela quer muito chegar na idade de poder votar. É uma experiência muito prazerosa, assim, né, conhecer um pouquinho das coisas que eu tenho direito e tal. É maravilhoso. E eu acho que é uma oportunidade extremamente gratificante. A gente volta a qualquer momento. Nosso principal assunto é a cidade de Fortaleza. A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa fortaleza. Olá, eu estou de volta com uma dica interessante. A exposição Render-se-é. Render-se-é. Está em cartaz no Shopping Iguatemi. Vale a pena ver. João é natural de Brasília. Veio ao Ceará visitar a mãe. Uma passadinha rápida pelo shopping se deparou com esta linda exposição. É interessante, né? A arte que é feita aqui, ela tem uma pegada diferente dos lugares que eu conheço no Brasil e no mundo, né? Então, eu acho bem legal. Como eu tenho uma casa no Ceará, eu quero decorar minha casa com o tema do lugar que eu vivo, né? Eu acho que fica uma casa mais interessante. A quarta edição da exposição Render-se é realizada na Praça Arvoredo, do Shopping Iguatemi Bosque, que traz uma série de novidades. O espaço é fruto do trabalho realizado pela Loja do Bem, um projeto do centro comercial que já virou tradição. Estamos agora na quarta edição da exposição Render-se, que é uma parceria da Loja do Bem, dos alunos de moda da Unifor e alguns artesãos que são selecionados para participar do projeto. Nessa edição agora, nós estamos trabalhando com o barro, com os artesãos do lado de Cascavel. Então, foram 18 artesãos que estão trabalhando com a gente. Foram desenvolvidas 32 peças exclusivas que estão expostas aqui e são colocadas à venda. A exposição traz o barro como matéria-prima para a criação dos produtos. São variados itens, desde luminárias a jarros e artigos de decoração. Uma coleção exclusiva do ceramista cearense João Bosco Lisboa, conhecido como o Poeta do Barro, com cocriação dos alunos da Universidade de Fortaleza e de 15 artesãos de Cascavel associados à Loja do Bem. A exposição fica no Shopping Iguatemi até o dia 19 de novembro. O valor das vendas por aqui será revertido aos artesãos. Desta forma, se fomenta a cultura e beneficia cada artista. Até hoje, nós já trouxemos mais de 800 artesãos para expor seus produtos aqui na nossa loja. São mais de 40 municípios visitados, onde nós fazemos curadoria, buscando o que há de melhor no artesanato cearense. Trazemos esses produtos aqui para a loja, fazemos toda a divulgação, toda a venda. E toda a receita é revestida de volta para esse artesão. A gente volta a qualquer momento. O nosso principal assunto é a cidade de Fortaleza. O Fortaleza Capacita da Prefeitura já capacitou mais de 30 mil pessoas. Tem mais, a Prefeitura já entregou 25 centros de educação infantil iguais a esse, todos com berçário. Eu saí para trabalhar tranquilamente, deixando ela aqui. E o trabalho não para com as obras do novo Gonzaguinha de Messejana. Fortaleza segue em frente, a Prefeitura trabalhando mais. Olá, tudo bem? Você sabia que a Prefeitura de Fortaleza fornece cerca de 145 mil refeições por mês para a população em situação de vulnerabilidade social? Se não sabia, vai saber agora. Confere. Todos os dias, seu Cazuza vem ao Centro Pop, no bairro Damas, para se alimentar. Aqui, pelo menos, o café da manhã dele é garantido. Pela manhã é um lanche, né? Todo mundo lancha aqui, tem banho, para as pessoas que querem tomar banho. Daqui a gente vai para outro canto lanchar, almoçar. Mas aqui é o ponto de referência aqui, ponto de referência aqui, Centro Pop. Carlos também depende do Centro Pop para se alimentar. Ele toma café da manhã, almoça e até lancha no período da tarde. Um alívio para o ex-morador de rua, que agora vive do aluguel social. Graças a Deus que eu ganhei aluguel, agora moro numa casa. Aí agora eu como aqui, porque o dinheiro dá só para pagar a casa. E o do Bolsa Família, a gente compra alguma coisa para comer. Todo mês, a Prefeitura de Fortaleza fornece aproximadamente 145 mil refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Alimentação é oferecida também para a população em situação de rua. São mais de 50 mil refeições entre quentinhas e sopas, distribuídas em bairros como Centro, Parangaba, Papicu e Messejana. Além de mais de 48 mil refeições nos abrigos, centros de referência e centros de convivência. Através dos nossos equipamentos, aqui nós estamos no Centro Pop, mas também a gente trabalha nos nossos CRAs, nos nossos CREAs, nos nossos acolhimentos, nos centros de convivência, enfim. A gente faz o fornecimento de alimentação sempre na perspectiva de garantir a segurança alimentar e nutricional da população mais vulnerável. Em todos esses equipamentos, se você somar, são 145 mil refeições e aí computando aquelas que a gente entrega no refeitório social e também aquela distribuição volante que acontece no Papicu, na Parangaba, no intuito da gente chegar mais próximo daquela população que está lá. Aqui no Centro Pop, no bairro Damas, são ofertados café da manhã, almoço e um lanche da tarde, beneficiando aí por dia no total de quase 300 pessoas. Mas não é só a alimentação que é ofertada aqui. Outros atendimentos também acontecem durante a semana. Atendimentos técnicos, jurídicos, para a igreja do sistema penal, encaminhamentos para o CAPS, encaminhamentos para a casa de recuperação, pousada social, abrigos, famílias, crianças, idosos. É bem amplo o nosso serviço, o nosso cadastro, que é a porta aberta do equipamento, que é muito importante, é online. E temos vários serviços e garantimos todos os direitos. A gente volta a qualquer momento. O nosso principal assunto é a cidade de Fortaleza. Música 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 Música